Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, não é dúvida, assim eu vou crer Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo existe amor Oh Natal, feliz Natal, muito amor e paz pra você Pra você não ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, não é dúvida, assim eu vou crer Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo existe amor Oh Natal, feliz Natal, muito amor e paz pra você Pra você